Oi, oi pessoal! Sejam bem-vindos novamente à minha casa, à minha cozinha, a essa série especial de receitas com farinha rosa branca. E hoje trago pra vocês uma receita salgada. Ano novo tá chegando, tempo de festas. E essa quiche, que é uma receita deliciosa, é uma ótima opção pra você comer no jantar, no café da tarde, com uma saladinha, no almoço. Quando bater uma faminha, come essa quiche que, ó, deliciosa. Quer aprender essa receita super fácil? Então continua aqui comigo. Quiche lorraine, que é a mais clássica francesa, super simples, recheada com bacon, creme de leite, queijo e um pouquinho de ovos. Mas antes do recheio, vamos fazer a massa. E a massa não tem segredo. Coloquei aqui, ó, manteigas em cubos. Vou colocar a nossa amiga da cozinha, farinha rosa branca, que sempre está aqui nas receitas dessa temporada especial, com receitas afetivas pra vocês finalizarem o ano bem, começarem o ano melhor ainda, com a mão na massa e muito amor no coração. E, ó, gente, a primeira etapa da receita é envolver essa farinha com a manteiga, tá? Então eu tenho aqui cubinhos de manteiga gelada. Então com o calor das mãos, essa manteiga derrete um pouco, até ficar nessa textura arenosa, assim. Pode deixar uns pontinhos de manteiga aqui no meio, não tem problema. O importante é você perceber que a farinha, ela já ficou mais amarelada, porque toda a manteiga está envolvendo essa farinha. E por que que isso é tão importante? Porque quando você envolve a farinha, você impede que ela absorva o excesso de água, e aí a gente não desenvolve tanto o glúten da farinha. Então a gente vai ter no final uma massa mais crocante, mais gostosa. Agora podemos acrescentar os outros ingredientes. Então eu tenho aqui um pouquinho de sal, água e um ovo. E agora é mão na massa de volta. Só mexer, gente. Olha só, a gente mexe somente até todos os ingredientes incorporarem bem. A massa fica assim, compacta, lisinha, não cola mais nas mãos. A gente deixa ela descansar, justamente pra ela ficar numa textura melhor depois, na hora da gente abrir a massa. 15 minutinhos de geladeira é o suficiente. Massa está descansando na geladeira. Já preparei a bancada aqui pra gente abrir essa massa sem complicações. E lembram aquela dica? Quando a massa é bem delicada, massa de biscoito, massa de torta, pra não ficar acrescentando mais farinha do que o necessário, a gente abre entre dois plásticos. Assim ela não gruda, vocês conseguem abrir e manter a delicadeza da massa. Bom, já passou o tempo suficiente pra nossa massa descansar. Então que venha a massa! Tcharam! Adoro! Apareceu a massa aqui. Já descansou, ó, ela já está mais firminha. Perfeita pra gente abrir. Então, coloco um plástico filme na base. Eu tô utilizando aqui aqueles saquinhos de congelar massa, sabe? E pra abrir, é só você pegar do centro para as bordas. Então, ó, aperta o centro e vai pras bordas. Assim você abre a massa de uma maneira mais uniforme. Vou colocar a massa numa forma, assim, tradicional de torta, ó, fundo removível. E essa forma, ela tem 28 centímetros de diâmetro, tá? Então já coloco aqui em cima e a gente vai acomodar a massa na forma. O excesso de massa que tem aqui nessa lateral, eu vou tirar e vou colocar onde tá faltando. O bom é que essa massa é bem maleável e você consegue ir montando assim na forma. Tirei o excesso da massa. Agora é só apertar aqui na bordinha pra ela ficar na mesma altura. Distribui bem. Importante ficar na mesma espessura e a mesma altura nas laterais, tá? Massa bem distribuída na forma. E antes de assar, é importante fazer uns furinhos com o garfinho bem na base. Pra massa não estufar, tá? Lembra que tem manteiga aqui. Então quando a massa vai ao forno, ela precisa tá mais geladinha. A minha massa, mesmo manuseando, ela não esquentou. Então não vou retornar pra geladeira. Mas se você tá num lugar com muito calor e você sentir que a massa ficou muito mole, volta ela uns 10 minutinhos pra geladeira pra ela firmar novamente. E na hora de assar, ela não deformar. E antes de colocar no forno, a gente vai colocar um pezinho. E esse pezinho eu vou fazer utilizando papel manteiga, que a gente coloca aqui, ó, bem na base da torta. E aqui eu vou colocar feijão, tá? Um feijãozinho ou arroz. É pra fazer um pezinho pra nossa massa, justamente pra ela não baixar na hora de assar. Então é uma resistência pra massa. Esse feijão tá cru, mas eu aconselho que você guarde esse feijão depois num potinho. E toda vez que você for assar uma torta, você utiliza esse mesmo feijão, tá? Porque depois de ir ao forno, ele desidrata muito e não fica legal pro consumo. Então vamos lá. Agora a gente vai levar pra assar. O forno tá pré-aquecido a 180 graus. A gente vai deixar 10 minutinhos com o pezinho. Tira o pezinho e deixa por mais 10 minutinhos. Enquanto a massa tá no forno, vamos preparar o recheio da nossa quiche, que vai levar bacon. Já vou colocar na frigideira. Essa hora também, aquele momento que os vizinhos ficam assim, ó, querendo ir na sua casa. Arranjando desculpa pra apertar a campainha e falar assim, o que você tá fazendo aí? Vamos refogar esse bacon até ele ficar bem douradinho, aquele cheirinho gostoso. O cheirinho tá tão bom! E pra finalizar o preparo do nosso recheio, vou colocar aqui nessa tigela creme de leite fresco, vou acrescentar 3 ovos também, uma pitadinha de sal e vou misturar. Percebeu que os ovos já misturaram bem? Pode parar de mexer. Vou acrescentar agora noz moscada. Aqui é gosto. Eu vou caprichar porque a gente tem o bacon. Que já tem um sabor bem presente. Então se você colocar muito pouco, ela não aparece. Prontinho. Hum, suficiente. E também vou colocar um pouquinho de pimenta. Lembrando que esse tempero é a gosto. Se você não gosta de pimenta, não precisa colocar. Aqui eu tô utilizando um mix de pimentas. E é isso, gente. Vamos tirar nossa massa do forno, colocar todo esse recheio pra ela assar novamente. Olha quem chegou! Nossa massa já tá fria, tá? Então tirei do forno, esperei ela esfriar um pouquinho. Mas olha como ela fica mais douradinha. Por isso que é importante deixar no forno antes, tá? E também tirar o nosso pezinho pra ela dourar assim. Agora, gente, etapa mais fácil. A gente vai colocar tudo aqui dentro da nossa torta. Lembrando que a quiche é uma torta salgada aberta. Ou seja, não tem massa no topo. Então, ó, coloca o recheio aqui dentro. Lembra aquele nosso bacon delicioso? Ele vai entrar agora. Pra quem gosta de bacon, ó, isso aqui é a melhor receita. E eu também vou colocar queijo gruyère. Você pode utilizar o queijo da sua preferência, tá? O queijo gruyère, ele é gostoso, é delicado. Vai ficar numa textura ótima depois que ir ao forno. Prontinho! O queijo já tá bem no topo da nossa torta, da nossa quiche. A gente vai levar novamente nossa quiche ao forno. 180 graus. E ela vai ficar assando por, em média, 25 minutinhos. Até ficar bem douradinha. Esse tempo pode variar de acordo com o seu forno. Pessoal, olha isso! Nossa quiche tá linda! A superfície ficou bem douradinha. Tudo isso por causa do queijo que derreteu. Gratinou. E agora pra dar, assim, ó, aquela finalização, aquele toque, só uma corzinha a mais, vou colocar uma cebolinha picadinha. Cebolinha sempre valoriza o prato. E aqui está, gente. Nossa quiche deliciosa! Vou provar. Vamos lá? Vou cortar um pedaço generoso. Só pra não perder o costume. Já que vocês estão aqui comigo, então vamos falar assim, que é um pedaço pra mim e pra vocês. Juntos. Mesmo pedaço. Pra gente confraternizar. Sempre, né? Sempre celebrar a vida. Vamos lá, gente. Ó. Olha que linda que ficou. O bacon aparece. O queijo gratinado aqui em cima. E tá tão cheiroso. Tão cheirosa que, olha, eu não aguento mais olhar. Eu vou provar agora mesmo. Como eu falei pra vocês, ela é perfeitinha também pra comer junto com uma salada. É perfeito pra qualquer momento. Dê uma formezinha, come assim, ó. Uma quiche. Vocês vão amar. Hum! Tem receita que parece um abraço de tão gostosa. Essa parece um abraço. Nossa! O bacon é uma explosão de sabores. E a suavidade desse creme com queijo, com creme de leite, é um preparo perfeito. Passam na casa de vocês. A massa fica bem crocante, derrete na boca. É deliciosa. Façam. Me contem aqui nos comentários. Não esqueçam também de marcar a gente lá nas redes sociais. Tanto eu, quanto o perfil da farinha rosa branca, que tá aqui em todas as receitas dessa temporada, de receitas especiais. Gente, pra saborear, celebrar qualquer momento. Esse pedaço vale uma comemoração. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.